Vai achar mais emocionante esse campeonato aí, pô. Não, 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 mas eu quero que os outros dois percam também. Tem que pedir pro Felipão fazer o trabalho que ele faz. Então deixa pro Grêmio, é isso? Não deixa pro Grêmio. Deixa pro Grêmio. O Renato que já deu entrevista, tava falando, enquanto tiver chance, vamos tentar, né? E falou que o Suárez vai embora mesmo, né? Pra ninguém criar expectativa, tu viu? Não vai ficar, pô. Ah, eu acho bom. É, já falou que o Suárez não fica de jeito nenhum. O Mourinho falou que tem mensagem de um Botafoguense. Mas o Deivinho vem aí, pô. É, nossa, saiu o Suárez de entrar no Deivinho. Porra, mas é porque o Grêmio tá perdendo tanto pro Flamengo que tem que chamar o pai, né? Do Flamengo pra ver se ganha. Deivinho, pai, do Flamengo. O Flamengo, Cuiabá. Ué, o Cuiabá foi de base já. Não, o Cuiabá, o que é de base, gente? Ué, foi lá quatro derrotas seguidas, pô. Não, mas tá no meio da tabela pra cima, pô. Calma, calma. Tem tanta gente lá em baixo se fornecendo, pô. Ah, o meio da tabela pro final da tabela, ele é rapidinho, amigão. Não é tanto não, Henrique, eu tô tanto afim de voltar lá. Mas é porque tu não ganha. Agora só perde pra ver se não aparece na imagem. Só uma observação sobre essa música do Chororô, que eu fiz aqui a minha interpretação dela. Claro. Ela era uma música do Botafogo, e aí os flamenguistas mudaram, era Ninguém Cala esse Nosso Amor e tal. É. E aí virou Ninguém Cala esse Chororô, realmente. Não tem jeito. E é por isso que, é isso aí. É. Manda mensagem do Botafogo, é isso aí. Mas também teve uma música de choro. É muito amor com o Choro, eu só queria saber isso antes. O John Textor Tapetinho, ele mandou a seguinte mensagem. Aviso, né? Final do ano, quero ver os quartos falando do fogão de novo. Abraços. Eu não sei se você me incluiu na patota que é a hater do Botafogo. Não, você não tá fechado. Eu não tô fechado com Botafogo. Não, Luiz Castro. Luiz Castro, a árabe. Isso é de Biriba, pô. E aí, o cara é honesto. Pô, então falaram aqui, Boris, que o Botafogo é um arsenal carioca? Não é, né? Só um. Porque o arsenal é gigante. Borussia? Se for... Ué, então vai perder, né? Então, olha só, o amigo John Textor do Tapetinho. É, galera, a gente continua falando do Botafogo. A gente vai falar do Botafogo, Botafogo. É o Botas, pô. Mas é impressionante como o Flamengo trunha na mente do Botafogo nesse cara. É uma coisa de louco isso, cara. Foi você, cara. Eu tenho a minha parte nisso. Com certeza, eu tenho a minha parte nisso. E a música do Zé Govinha também foi apropriada pelo Mengão, tu viu? Os caras são fãs. Cara, os caras são fãs. Eu não vi, só vi falando. É que não dá pra falar. Eu vi que é uma putaria. Eu vi que é uma... A torcida foi, mas ele é muito grande, né? Então, assim, vão sair essas obras de arte de vez em quando aí, né? Não, mas, gente, é futebol brasileiro. Isso aí tem que ter que ter. Futebol, claro. Não tem mais projetos do Galão. Pô, deixa eu ler. Esse é incrível, inclusive. Deixa eu ler um superchat isso aqui que a rapazeira mandou. O Fabiano Prado mandou 5 reais e falou São Paulo até 2030. Concordo. Tô tranquilo. Mas ganhou, Darvão. Ganhou do líder. Tirou a crise. Contornou a festa do Rio Gabi. Trouxe o Bruno Henrique Pena de novo. Contornou a festa. Contornou a festa. Realmente, contornou a festa. Esse homem trabalhava. O cara tem um plano. Gestor, gestor. O Lionel Occiz vira. Pô, olha só. O cachorro de Antexo vem aqui de novo. Ué? O cachorro de Antexo, olha só. Calma, eu sei que você sentiu muito essa derrota, mas vamos lá. Vou ler o seu comentário. Falou. Aonde dava? Pegou meia dúzia de comentário no Twitter. Nem olho no Twitter, cara. A gente tá cagando pra vocês. Pô, cara, olha só. Não, calma aí. Calma. Calma. Você vai falar que os botafogueses estão cagando pro Flamengo, cara. Todo vídeo, não certeza, ele tem meio com chupa Flamengo. Qual é, cara? Pô, pera aí, cara. Pô, por favor. Não, e assim, irmão, tá tudo bem também, porque eu odeio o Flamengo e tô falando mal todo dia também aqui. E é igual o Cruzeiro, porra. Tem que falar, gente. Eu sou rival. Não, o Cruzeiro você não odeia, não. Cruzeiro. Não odeio, tá bem. Tá verde azul, pô? É, verde azul aí, pô. É o Cruzes, pô.